Olá, eu sou o Eder e esse é o Mundo dos Drinks. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é pipar um mojito, uma bebida muito gostosa e muito simples de fazer. O que você vai precisar pra fazer esse drink? Com branco, água com gás, suco de um limão, suco natural, hortelã, gelo e copo de medida. Um copo de shot, 50 ml também. Um copo alto. Um copo alto porque nós vamos utilizar bastante gelo. Então é legal você ter um copo alto. E uma água adocicada. Essa água adocicada, o que que é? Basicamente é uma água bem forte de açúcar. Eu coloco 200 ml pra duas colheres de sopa de açúcar. Só que foi um bartender que me explicou lá em Cancun, ele utiliza isso nas bebidas dele. Incorpora melhor o açúcar nas bebidas. Fica muito melhor. Ok? Vamos ao preparo. Eu utilizo aqui aproximadamente 10 folhas de hortelã. Ok? Macerar as folhas. Não precisa muito, só o suficiente pra ela soltar o aroma na bebida. Já é o bastante. Em seguida eu coloco 75 ml da minha água adocicada. E coloco 30 ml do suco de limão, suco natural. 30 ml nesse copinho, é isso aqui. E aí nós vamos colocar gelo. O gelo é uma quantidade razoável pra esse copo aqui. Por isso que eu falei que tem que ser um copo alto. A bebida tá bem gelada e refrescante. E já tá bom. Misture. Incorporar o aroma do hortelã, trazer ele pra cima. E aí nós vamos colocar a água com gás. 100 ml. E por último. Uma dose, ou 50 ml, de rum branco. Misture. E está pronto. E esse é o burrito. Um drink muito refrescante, um drink tropical e fácil de fazer. Um drink pra você utilizar nas suas festas, suas festas de piscina, festa na praia. Vai muito bem. Particularmente o meu drink predileto. Espero que gostem, façam e se inscrevam no canal. Saúde!